Terminou agora há pouco a segunda sessão ordinária da Câmara de Taubaté. Hoje os vereadores aprovaram o aumento dos salários dos secretários municipais. A repórter Janaína Rodrigues tem mais informações. A sessão começou aqui na Câmara Municipal às 13h30 da tarde. 18 dos 19 vereadores estiveram presentes. A única ausência foi da vereadora Goretti. O projeto de lei está em discussão aqui na casa desde o dia 1º de janeiro. Ele prevê um aumento de 31,63% nos salários dos secretários municipais, que passaria de R$ 9.116 para R$ 12.000. 11 vereadores votaram a favor do aumento e 6 votaram contra. Portanto, o projeto foi aprovado. Janaína Rodrigues, de Taubaté, para o Ban de Cidade. Pois é, apenas 6 vereadores votaram contra o reajuste. São eles, Alexandre Vilela, do PMDB, Jofre Neto, do PSB, Salvador Soares e Vera Saba, do PT, Nilton Ramos, do PSD e a vereadora Poliana Gama, do PPS. Os demais foram favoráveis ao reajuste. Vamos falar de economia. O preço da cesta básica no mês de janeiro apresentou aumento de 2,83% em janeiro na região. Confira. Os vilões do bolso do consumidor, desta vez, foram o tomate, a batata, a cenoura e a carne bovina, além de produtos de higiene pessoal, que representaram 88% do custo total da cesta. Entre os que tiveram redução estão a banana, o mamão e o açúcar refinado. O conjunto de produtos passou, em média, de R$ 1.038,00 para R$ 1.067,00. A pesquisa é do Núcleo de Pesquisas da Unital e foi feita em Campos do Jordão, Taubaté, Caçapava e em São José dos Campos. Esportes. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, o São José sofreu ontem a segunda derrota na competição. Mesmo com o apoio da torcida, a águia caiu diante da portuguesa no estádio Martins Pereira. Para enfrentar um dos times favoritos ao acesso à Águia do Vale, precisava mesmo da força da torcida. E o São José entrou em campo disposto a sair na frente. Logo no primeiro lance, já foi para o ataque. Os joseenses começaram dando trabalho para o goleiro da portuguesa, mas a bola não entrava. A sorte estava com os visitantes. Aos 16 minutos, Diego abriu o placar. 1 a 0 para a portuguesa. Diego Palinha tentou empatar para o São José, mas para o juiz a bola não entrou. Cristiano também chutou com perigo, só que o goleiro conseguiu defender. E foi a portuguesa que acabou ampliando o placar. De contra-ataque, Luiz Ricardo recuperou a bola e fez um belo gol. O São José veio para o segundo tempo precisando correr atrás do resultado, mas logo nos primeiros minutos, Leandrinho foi expulso. Com o jogador a menos, ficou ainda mais complicado. A Águia do Vale até teve boas chances, só que não marcou. Já o goleiro Marcelo Pitol fez defesas importantes e a Lusa não conseguiu aumentar o placar. Final de jogo, 2 para a portuguesa, 0 para o São José. Hoje tivemos acho que 4 ou 5 para matar o jogo, infelizmente não conseguimos. Eu mesmo tive 2, 3 se não me engano. A primeira não sei se entrou, não tive certeza de nada, mas amanhã a gente vai saber. Mas infelizmente aconteceu, perdemos. A bola levanta a cabeça porque não temos tempo de abaixar a cabeça porque tem um ano próximo final de semana já. Esta foi a segunda derrota do São José no campeonato. A equipe também está a 4 partidas sem marcar gols. Você tem a chance, mas não faz. Aí jogar com uma equipe grande, como é a portuguesa, qualificada com uma portuguesa. Você dá oportunidade, nós demos oportunidade, eles fizeram 2 gols. E depois a gente tem que sair em cima, procurar o resultado, tentamos de todas as maneiras. E aí não vem o resultado. Mas a gente fica feliz que mesmo com um homem a menos, o time brigou, o time correu, lutou, melhorou. Então dá satisfação para a gente de seguir no trabalho. Ainda pela Série A2 do Campeonato Paulista, o Guaratinguetá conseguiu a primeira vitória no estádio Dario Rodrigues Leite. O time até saiu perdendo para o Rio Branco por 1 a 0, mas virou o jogo com gols de Jonas Belusso, Renato Peixe e Davi Ceará. E fechou o placar em 3 a 1. Veja agora o que foi destaque na edição de hoje do Bande Cidade. Aumento no preço da passagem de ônibus em São José dos Campos ainda gera polêmica. Defensoria Pública entrou com a ação judicial para suspender a medida por considerá-la abusiva. A prefeitura tem até amanhã para justificar o reajuste à justiça. Bombeiros realizam buscas pelo pescador que desapareceu no Rio Paraíba do Sul. A vítima de 33 anos sumiu depois que a embarcação virou nesta quarta-feira. A prefeitura de Taubaté iniciou hoje as obras de reparo na rua onde uma cratera se abriu no Parque Três Marias. Os trabalhos emergenciais devem durar três meses. Até agora, sete famílias tiveram que deixar as suas casas. O Bande Cidade fica por aqui. Uma boa noite para vocês.